Faria um look versão da Samara de salto? Como assim? Que look? Augusto que vai vir me buscar? Eita... Pai... Fopo! Quem é esse Papai Nao Vagabundo? Eu, hein? Que é? Acho que a galera taca fogo em tu, ó. Ui! Que é isso? Vem que eu também bato, Papai Naoel. Tá achando quem é quem, meu filho? Quem é tu? Quem é tu, fila da mãe? Quem é tu, vagabundo? Vem, Papai Naozinho. Ó, ó! Ué! Ticotou! Nossa, é o Papai Naoel. Tá me escutando? Tô, tô escutando. Oxi, por que não tá ficando amarelo o bagulho quando eu falo? Não tá amarelo pra mim? Não tá amarelo pra mim? O meu tá ficando amarelo, bem amarelinho. O meu não tá não, o meu não tá não. Vem, eu acho que tem um jeito de resolver isso. Ah, tem não, tem não. Como é que resolve? Tem, tem, tem. Eu ia dar um beijo. Tem? Tem jeito? Tem que lapidar aí, boy. Tem que lapidar aí, boy. Lapidar o quê? É, tem que lapidar, tem que lapidar. Olha, ó. Ela entende, ela entende de lapidar aí. Lapidar o quê, doido? Tem que lapidar, boy. Lapidar, lapidar. Lapidar o quê? Fala pra fora, daí falando eu não tô entendendo nada. Lapidar o quê? O que é que é lapidar? Tem que lapidar, tem que lapidar aí. Tipo, a voz, entendeu? Lapidar. É, ajudar, ajudar a voz. É, mas eu não consigo não, né, Ticotô, né? Tomou um chá. Tomou um chá, tomou um chá. Uhum, uhum, uhum. Ah, então. Tá ligado. É, mas tem jeito até sem enchar, né? Mas, é, mãe. É, aqui é meio complicado. É, aqui é meio complicado, né? De ajudar, né? Uhum, uhum. Nossa, Ticotô, que zônio vermelho. É, afumadão que eu tô, fi. Que isso, tá com um olhar diferente. Ih, como é que você tá, sobrinha? Tô sumida, hein, cara? Tô sumida nada. Tá não, né? A marfocada. Oi, oi. Ih, ele tem cara de Uber agora? Eu, hein? Deixa eu dar carona pra ele agorinha. Fica na tua, menina. Poxa, fica na tua você, quem é você, quem é você. Não sei nem quem é você, vagabundo. Vai, vai, vai pra tua. Lacreiro. Vai lá, lacreiro. Vamos ao namorado. Não, ele tá me dando depressão. Tu tá vendo? É tipo isso, cara. Aí, ó, toma. Só pra aprender, viu? É assim, é. É assim, é. Aham. Cadê aí, cuida? Bom dia. Voltou ao foco, velho? Eu vou focadíssima, né? Voltou, voltou. No foco aqui, ó. Com o Dark, eu rolei pra ele. Ai, então toma também. Então toma também. Eu vou fazer... Ai, eu tô louco e ia pra fazer um Dark aqui. Tu tá namorando com aquele esquisito ali, ó? Não, a gente tá só se conhecendo, conhecendo, entendeu? Se pegando, se fudendo, né? Não. Mas, ó, ele não tem braço, tio. Como... Ele vai enfiar aquela coisa metálica em mim? É, eu tenho... Tu vai deixar, é? Não. Tem maneira de colocar o sol de Guarabara. É, não sei. Ele todo estranho, né? É bom que tu não gosta de feitiço diferente, é? É, eu gosto de coisa diferente, né? É, então. Vai que... Sei lá, ele bota um braço metálico dentro de mim, assim, né? E dá-lhe de morro em mim. Dugo, dugo, dugo. É, o fora é que eles podem usar só um braço, né? Que o outro não vai... Não, mas às vezes o outro... O outro compensa o tamanho da outra coisa, né? Compensão, acho que nem tem, cara. Não, não. Ou ele tá indo embora. Não, pera... Vai lá, vai lá, vai lá. Não, tio.